Em geral, o estereótipo do ESFJ é uma mãe mais barulhenta e expressiva que o ESFJ, e portanto, sem nenhum mistério sobre eles. Se eles não têm coisas tão boas, farão o possível para fingir. E se tiverem coisas ainda melhores, uma característica redentora concedida a eles é sua filantropia e generosidade. Pretendo neste vídeo descrever como o ESFJ é muito mais do que só isso que falei. A natureza do ESFJ pode ser descrita pela palavra cooperação. Esta palavra pode parecer não muito mais impressionante do que o estereótipo. A cooperação é muitas vezes pensada como não balançar o barco, o que não contribui para uma personalidade interessante. No entanto, trata-se de uma simplificação excessiva no caso do ESFJ. Eles têm um grande potencial para ganhar a cooperação dos outros. Ou eles se ala entre duas partes distantes e, assim, usá-la como uma ferramenta para reunir as pessoas. Ou mesmo convocá-las para uma força que pode funcionar como uma unidade única e poderosa. Pelo menos, é assim que os ESFJ parecem resolver problemas. Incentivando a cooperação entre as partes. Ajudando as pessoas a reconhecer suas semelhanças e interesses comuns. E se tornarem cada vez mais uma verdadeira família humana. Cada vez mais um todo unido que pode realizar qualquer coisa. E o ESFJ pode ser muito bom nesse tipo de persuasão. Por um lado, o ESFJ já está bem sintonizado com avaliações objetivas. Ou seja, com o que geralmente é considerado valioso, normal, apropriado ou reconfortante em vários contextos. O ESFJ, então, é particularmente bom em se encaixar. Em manejar a linguagem e os costumes conhecidos de uma maneira agradável e familiar para os outros. Dado que eles são bons nisso, o ESFJ pode ser uma pessoa muito agradável de se conviver. Muito gentil e cortês, amigável, perdoador, generoso e talvez acima de tudo, fácil de conversar. No sentido de que eles querem ouvir você, têm uma preocupação genuína por você e garantirá que você saiba que esse é o caso. Às vezes, isso pode levar o ESFJ a desistir de si mesmos pelos outros. Ou pelo menos, a ressoar profundamente com esse sentimento. O ESFJ, como o ISFJ, tende a ser orientado a serviços. Outras personalidades também estão dispostas a ajudar, mas isso é peculiarmente presente nos tipos SFJ. Gosto de chamar os tipos SFJ de guardiões, porque eles examinam minuciosamente a realidade e a comparam com todas as experiências passadas que coletaram em seu banco de dados. E então, decidem a melhor forma de harmonizar, prover ou proteger uma situação. O ESFJ também demonstra uma certa atitude fundamentada em coisas que podem ser muito úteis e estabilizadoras. No que diz respeito ao serviço e ao autossacrifício, como o ISFJ, o ESFJ está mais focado nas coisas práticas do que se pode fazer. Eles são sensíveis às necessidades realistas dos outros. Ou mais precisamente, são sensíveis à sua própria interpretação subjetiva dos outros. O que pode oferecer grande insight ou mal-entendido. De qualquer forma, geralmente pode-se esperar que o ESFJ prefira uma abordagem realista das coisas. A filosofia do ESFJ, do ponto de vista deles, é como um caminhão velho. Não é nada extravagante e um pouco desgastado, mas o motor e todas as suas partes essenciais continuam funcionando há 40 anos. É uma coisa resistente e simples. Não tem ar-condicionado ou rádio ou metade da eletrônica que encontramos nos carros hoje em dia. E em muitos aspectos, é por isso mesmo que é tão eficiente. O ponto aqui é que uma coisa que muitas vezes vem de ESFJs é uma sensação de estar bem fundamentado. E mais do que isso, de ser confiável e disciplinado. Se eles conseguirem, continuarão funcionando da mesma forma que faziam há 40 anos. Dito isso, o aspecto mais importante da personalidade do ESFJ ainda é a cooperação. O ESFJ está muito interessado nas conexões humanas e todas as suas sutilezas que o impressionam. Eles gostam de trabalhar com as pessoas e, no final, estão tentando se tornar um com as pessoas, cooperar plenamente com elas e desenvolver um relacionamento de dar e receber o mais recompensador possível. Além disso, o ESFJ ama o sentimento de família ou de fazer parte de um grupo unido, de um todo cooperativo. O sentimento do ESFJ é estamos todos juntos nisso. Para o ESFJ, se esse lema for verdadeiro, ele exige certos tipos de ação. Se estamos todos presos neste planeta, temos que nos dar bem. Não há recompensa por se isolar, por não interagir com os outros, ou por interagir negativamente com os outros e afastá-los à força, ou por exultar as próprias preferências acima das dos outros. Então, o ESFJ tenta ser muito gentil, caloroso e bem conectado com as pessoas. Acho que o presidente Harry S. Truman resumiu essa mentalidade quando disse A regra por aqui é que os funcionários não podem falar com o presidente. Eu quebro isso todos os dias e faço eles falarem comigo. No entanto, por toda essa mentalidade de abraço em grupo, o ESFJ não se torna necessariamente alguém facilmente influenciável. O ESFJ tem um senso de propriedade. Essa propriedade está enraizada em como um grupo cooperativo deve permanecer um grupo, e não se infectar com o egoísmo que o apodrece de dentro pra fora. Isso é feito por meio de cooperação organizada. Todos têm suas responsabilidades e deveres, que são ajustados conforme necessário, para garantir que ninguém seja oprimido ou pisoteado de alguma forma. Se alguém começar a negar esta organização, o ESFJ não vai brincar, porque ameaça o bem e a saúde da família. O ESFJ está mais do que feliz em perdoar a loucura humana, desde que não comece a invadir a concepção de valores objetivos do ESFJ, e as regras cooperativas que ajudam a manter a família humana unida, em sua opinião. Quando esses valores são de fato invadidos, o ESFJ pode se tornar duro e afiado como pregos em defesa do que eles consideram correto. Por exemplo, Harry S. Truman, como explicação para a demissão de Douglas MacArthur, disse, Em outras palavras, Se Douglas MacArthur está sendo o que Truman considera um idiota, esta não é a preocupação dele, enquanto MacArthur continuar cumprindo sua responsabilidade como general. Mas, uma vez que ele deixa de cumprir esse papel, e começa a interferir nos laços de cooperação entre as pessoas, como, por exemplo, sua subserviência ao presidente, então ele tem que ser cortado, porque ele não está mais servindo ao grupo, mas apenas a si mesmo. Há dois outros pontos que eu gostaria de fazer sobre o ESFJ. Em primeiro lugar, que sua intuição é externa. Como com o ESTJ, isso se manifesta como uma meticulosidade e um interesse multifacetado. Para o ESFJ, as intuições são uma questão objetiva. São algo muito mais investido em objetos, não contaminados por quaisquer ideias pessoais ou subjetivas. Como resultado, suas intuições são muito mais definidas, claras, e se preferir, práticas. Em segundo lugar, o ESFJ reprime princípios lógicos pessoais. Para o ENFJ, isso significa uma tendência a desviar do que é certamente verdadeiro, para o exagero por causa do efeito. Para o ESFJ, que estão menos preocupados com a apresentação de uma visão, do que com o atendimento pragmático, essa repressão se manifesta como uma tendência a se perder na harmonização com as pessoas. Em outras palavras, em suas tentativas de unir as pessoas em uma família, eles podem fazer muitas concessões para se alinhar com a opinião pública e esquecer seu próprio senso de identidade ou ética no processo. Quando estão em Roma, eles fazem como os romanos, e isso pode incluir assistir aos jogos de gladiadores. Assim, em resumo, o ESFJ é cooperativo e um bom eliciador de cooperação, focado e sensível às sutilezas das conexões das pessoas umas com as outras, e buscando, através da adaptação bem-humorada, persuadir a união e o sentimento de família entre a raça humana. Eles são práticos e pé no chão, mas muito cortês, caloroso e agradável. Infelizmente, eles reprimem princípios lógicos pessoais, o que significa que podem abrir mão de seu próprio senso de ética em favor da cooperação com o público. Obrigado por assistir, e para todos os ESFJs por aí, obrigado por seus corações calorosos, mentes práticas, e por tentar nos ajudar a perceber as conexões que nos unem. Muito obrigado, membros do canal, pelo apoio de sempre. Se gostou do vídeo, considere deixar o seu like e se inscrever no canal. Se quiser aprender mais sobre a teoria, acesse a descrição e confira os links do livro base e do guia completo.